Olha só, ela é a tributária, essa aqui demorou uns 34 dias, foi postada pra mim no dia 3, 3 do 5 e chegou dia 9 de janeiro, fevereiro, março e abril. Cara, eu paguei, eu paguei 50 reais de tributo aqui pra galera ver, que eu não estou inventando, olha aí, papelzinho, tributo, tributação, 49,95, mas ainda compensou, compensou, porque dava mais caro ainda. Então, deixa eu arrumar aqui a câmera, o jeito aqui, nova, deixa eu abrir aqui. Vou abrir aqui. Aí, o ZMA, 180 cápsulas. E, vamos ver aqui, tem aqui mais nada, mais nada, tudo paro. Vou abrir aqui. Aqui. Aí galera, aqui ó, tudo bonitinho, que eu pedi. Então, é isso aí galera. Bem, pra mim, compensou, né? Eu paguei com tudo, nesses ZMA aqui, com tudo eu paguei, foi 69 reais e 47 centavos. O valor dele. O valor dele. Paguei mais, dividi o valor do frete mais a taxa, ficou em 67,57. Eu dividi por 2, né? Ficou 33,80. Então, eu somei, é, 69,97, mais 33,80, né? Deu um valor de, totalizando, deu 107. Ficou 74,19, né? O valor dele. Mais 33,80, que é a taxa, mais o frete, dividido por 2. Ficou 107,99, o valor do ZMA. E ele aqui, eu pesquisando nas lojas, custa 180 reais. Então, ainda compensou. A melaton, eu, é, somei o valor dela lá, era 4 reais e 72 centavos. E mais 33,80 do frete e da taxa, ainda compensou. Porque eu achei ele no valor de 44 reais. Ele ficou 38,52. Então, né? Demorou 34 dias. Fui taxado. Se eu não tivesse sido taxado, é, com certeza seria melhor. Mas, mesmo sendo taxado, ainda saiu mais barato, bem mais barato. Então, é, eu digo pro pessoal que vale a pena. Vale a pena, você importar, importe. E, quem quiser fazer a sua primeira importação, é, eu vou deixar aqui os dados, aqui embaixo. Clique no link e ganhe 5 dólares de desconto. Galera, vale a pena. Valeu. Em breve, farei outros unboxing.